Segura assim, ó! As novinha tão sensacional As novinha tão sensacional Sorrindo gostosa, aprendendo legal E sendo gostosa, tá sensacional Isso aqui tá gostoso, tá fenomenal O baile tá explorado e a mulherada gosta Todo mundo tá ligado ao que tá tendo Vida o Paulo e a Rex, só no movimento Se liga na batida pra ganhar só o movimento As novinha tão sensacional As novinha tão sensacional Sorrindo gostosa, aprendendo legal E sendo gostosa, tá sensacional Isso aqui tá gostoso, tá fenomenal As novinha tão sensacional As novinha tão sensacional Sorrindo gostosa, aprendendo legal E sendo gostosa, tá sensacional Isso aqui tá gostoso, tá fenomenal O baile tá explorado e a mulherada gosta Todo mundo tá ligado ao que tá tendo Pedro, 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 Pedro e o Paulo e a Rex, só no movimento Se liga na batida pra ganhar só o movimento As novinha tão sensacional As novinha tão sensacional Sorrindo gostosa, tá sensacional E sendo gostosa, tá sensacional As novinha tão sensacional As novinhas tão sensacional Suprindo gostosa, aprendendo legal Sendo gostosa, tá sensacional Já que tá gostoso, tá fenomenal As novinhas tão sensacional As novinhas tão sensacional Suprindo gostosa, aprendendo legal Sendo gostosa, tá sensacional Isso aqui tá gostoso, tá fenomenal As novinhas tão sensacional As novinhas tão sensacional Suprindo gostosa, aprendendo legal Sendo gostosa, tá sensacional Isso aqui tá gostoso, tá fenomenal As novinhas tão sensacional E aí O que é isso? E aí Obrigado.